Uhul! Bom dia! Ohaiu! Bonitua! Bom dia, Cini! Andi via, che escevò! Uhul! 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 Tem mais um que não se bebeu água, hoje! É isso aí! Forra! É Patela! Nutela! É Nutela a gente que quer! O que? É uma coisa de estraiada que é tipo Caraca, caraca Não é uma barulha Não quer? Pega o bumbum 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 Nomega de novo! Eu acho que o Elf! Eu acho que o Elf! Eu acho que ele está vendo! Ah, é porque ela estava lá, ela pode ser doce. Ele está no topo. Hahahaha Eu era bem motor assim! Hahahaha Ah, ela está no topo! Hahahaha Eu acho que você vai ser docemente! Hahahaha Eu acho que você vai ser docemente! eu não posso deixar ela falar se eu não quiser falar o o o o o o É... Terapeuta!